Olá, queridos! Bom dia a todos! Nesse primeiro vídeo, galera, eu vou avisar que tem dois vídeos desses, tá? O segundo vai ser do VOD, que a galera pediu pra olhar, certo? E eu vou dar a minha opinião a respeito do VOD desse aparelho aqui Esse aparelho é um Global Status GS120 Plus Demodulador 1135, ou na área 1133, tá? Compatível, galera, pra ser bem sincero, compatível com todas as TPs que existem aí Nos satélites de case, tá? Só não liberaram porque não quiseram, simples assim Vamos falar aqui de um defeito, galera, que às vezes acontece com você E você manda pra assistência técnica antes que cheque esse defeito E eu vi esse comentário aqui no meu canal E eu vou mostrar pra vocês aqui esse defeito apresentando E uma coisa tão simples de se fazer Que vale a pena fazer isso antes de você levar pra uma assistência técnica, beleza? Vamos ligar o nosso aparelho aqui Como vocês sabem, infelizmente, a gente vai esperar uma eternidade aqui o aparelho ligar, certo? Mas aqui ele tá dando um boot, ó Tá dando imagem ali Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês como transformar seu monitor Seu monitor de computador numa TV, tá certo? Esse aqui também é um monitor de computador A gente ensina pra vocês como colocar ele pra funcionar em AV e HDMI Pra você colocar qualquer dispositivo seu aí rodando até 1080p, tá certo? Então fica a dica pra vocês, tá bom? Então vamos lá O aparelho tá ligando aí, vamos esperar Tá dando um boot aqui, tá com um sinal das antenas Sempre chega pra mim, lembra? Eu estou com um aparelho aqui e tal E ele tá com defeito na parte de sinal Não tá pegando IKS, nem SKS, nem nada Sinal nada, tudo morto Eu vou ensinar pra vocês aqui, beleza? Ele tá ligando aqui ainda, como vocês sabem Então enquanto ele tá ligando, né Que é o tempo que a gente pode bater um papinho Como já disse a você, a gente pode esquentar um cafezinho no micro-ondas e tal Por aí vai Ó, ele já abriu ali, ó A gama de canal, mas ó como tá o sinal dele, ó Ó, bem fraquinho e tal Bem fraquinho E aqui carregadinho, ó Como se fosse carregado, mas Nada, é como se fosse um bug, né? Não apresenta um bug Mas se você for ver a barra de sinal Oxi, cadê o sinal? Tá pegando nada, sinal fraco, ó Na tela Como vocês estão vendo Sinal fraco e não libera nem a pau, galera Isso aqui é uma das coisas mais fáceis de se encontrar Na parte técnica, certo? E se fazer antes de levar pra uma assistência técnica Quando você vê isso aqui, ó Chegou os cabos, tá tudo certinho E você tem certeza que tá certo Né? Os seus cabos E é muito raro, né? Se você usa um sistema 2 antena Os dois sinal morrer Tá errado Né? Não tem como dar isso Então vamos testar Galera, veja que defeito simples Isso aqui, ó Vou só tirar isso aqui Olha que defeito simples Só tirar isso daqui Desliguei o aparelho Vou pegar outro aqui, ó Outro Até o cabo é diferente Tem um nó Tá marcado E vou ligar ele aqui, ó Vamos ligar o aparelho Vocês podem ver que eu não mexi em mais nada Não mexi em placa Nem em componentes eletrônicos Nada Ele tá ligando aí novamente E vamos bater um papinho Galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tava pensando em pegar um café Colocar lá no micro-ondas Dar uma esquentadinha Certo? Mas eu preferi botar uma Coca-Cola Aqui Tomar de boa Né? Enquanto o aparelho tá ligando Que dá tempo de você ir lá Botar 30 segundos de Pra esquentar seu cafezinho Botar uma adoçante e tal Enquanto isso o aparelho vai ligando Tá? Olha aí Olha o tempo que ele tá Tá lá naquela tela Oxe, dá tempo de você conversar, galera Você ir na padaria Você voltar Isso é a realidade, né? Então, enquanto isso A gente tá batendo aquele papo Espero que vocês estejam bem Muito obrigado por deixar o like no canal Tá certo? Muito obrigado pelo carinho aí Pelo apoio de vocês Que estão gostando do conteúdo Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Uma ideia Pra gente fazer um vídeo A gente faz Me pedir pra fazer um vídeo Pra transformar esse aparelho Numa TV Eu vou fazer um vídeo Tá certo? Então vamos que vamos Tá bom? Olha agora, galera O display ali Ó O sinal chegou Ao milagre Tá vendo? Tá aí, ó Sem vídeo O canal codificado Você pode ver que já não apareceu mais O conteúdo Ó Já abriu as imagens Você viu que já não apareceu mais O conteúdo Com defeito De sem sinal Leandro Leandro Resuma pra mim O que foi que aconteceu Galera Simplesmente foi o seguinte A fonte do seu aparelho Está danificada Por mais que o seu aparelho Ligue Não rebute Tá? Porque tem uns que rebuta Mas tem outros que não A fonte A fonte está danificada Então a fonte Está com baixa amperagem Devido a isso O que ela vai fazer? Ela tem força Pra ligar Pra armar O processador Porque o processador Pra quem não sabe Trabalha com Vcore 0,9 A 1.2 A memória A memória A memória RAM 1.5 Então juntando aqui Dá 5 volts Certo? Acho que não dá nem 5 Tem que se somar aqui Então não vai dar nem 5 volts Entendeu galera? Estourando 5, 6 volts Então Essa parte aqui Faz o sistema armar Essa parte aqui Eu já disse a vocês Se tiver 3,3 0,9 Ou 1,2 1,5 Na EEPROM 0,9 Do Vcore Ou até 1.2 Depende do processador Cada um tem seu Vcore Vcore é O mais de bem Principal dele E Essas tensões Estiver tudo batendo Ele vai armar Ele tem que armar aqui Tá batendo tudo certinho Tá com software Tudo atualizado Ele vai ter que armar Ele vai ter que dar imagem Agora Pra esse Sistema Pra cá Pra parte de tuner Aí sim Aí você tem que ter Uma fonte de amperagem boa Você vai ter que ter Uma fonte de 2 amperes No máximo Estourando 3 Não coloque mais do que isso Porque queima o regulador Tá certo? Então galera Quando a fonte tá ruim Ela vai armar Esses componentes aqui A EEPROM O Vcore do processador E a memória RAM Isso vai fazer o sistema ligar Agora Daqui pra lá Existe uma amperagem maior Pra fazer os tuners funcionar Então Quando chega aqui Os 12 Automaticamente Não tem força suficiente O sistema desarma Os dobradores Desarmam Não é nem o demodulador O demodulador recebe A alimentação dele Mas os Dobradores de tensão Que precisa de um pouquinho De amperagem Pra dobrar o sinal Ele simplesmente Não aciona Não arma Né? E automaticamente O que que acontece? Ele não conseguindo armar Alguns aparelhos Faz o reboot Pra ver se reinicia Pra corrigir esse problema Ou automaticamente É... O aparelho Fica sem sinal Então muita gente Tava relatando O aparelho Tá sem sinal do nada Ficou sem sinal do nada Vou levar pra assistência técnica Então antes de levar Pra uma assistência técnica Meus queridos Troque a fonte Muita gente Não faz isso Não olha a fonte Galera Pode ser até outra Fonte de 12 Tá certo? Se caso você tá inseguro Se ela é de 1A 1,5A E você não quer colocar Só ligue pelo menos Numa antena Se ela chegou o sinal Não tá nenhum Ótimo Porque geralmente 12V de 1,5A Pra 2 É pra 2 antenas Mas menos Tipo assim 12V de 1A É pra 1 antena E internet Tá certo? Fica essa dica pra vocês também De amperagem De... De corrente elétrica Porque corrente elétrica Galera Ele não tem só Ela não tem só A corrente A voltagem em si Ela tem a amperagem É a força Que a corrente vem Beleza? Então é isso queridos Espero que eu tenha ajudado vocês Tá aí rodando liso Impecável aí No 63W O nosso Global Stratus E-120E Plus Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Veja como é fácil Fazer isso aqui Você mesmo pode fazer Sem precisar de análise técnica É só trocar a fonte Já viu que foi solucionado o problema Espero que eu tenha ajudado Tamo junto Valeu!